Sem Deus Sem Deus, eu não te veria enfim Sem Deus, estaria infeliz Sem Deus, sem Deus, sem Deus Viver com Jesus é o melhor Fiel e jamais me deixa só Eu sei que comigo sempre está Eu sei, eu sei, eu sei O meu louvor é sempre ao meu Rei Só Jesus O Rei dos Reis Com minha alma sempre cantarei Só Jesus O Rei dos Reis O Rei dos Reis O meu louvor é sempre ao meu Rei Só Jesus O Rei dos Reis Com minha alma sempre cantarei Só Jesus O Rei dos Reis Só Jesus O Rei dos Reis Só Jesus O Rei dos Reis O Rei dos Reis O Rei dos Reis O Rei dos Reis Obrigado.